Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e mais um vídeo especial, voltando aqui, a minha eterna rival, Raquelzinha, seja bem-vinda. Vamos lá. Enzão tá aqui, Flá tá aqui. Eu e a Raquel, historicamente, a gente sempre disputa o aro, ângulo, embaixo, e nós estamos em empate. E sempre que um passa no canal do outro, eu tenho certeza que depois de hoje ela vai puxar pro canal dela. Só que hoje nós teremos um atrativo a mais. O Flá hoje vai estar aqui organizando com a gente, hoje não tem goleiro. E o Enzo e a Raquel, vai começar um quadro que sempre tiver gola e eu vou me desafiar. Certo, Raquel? Certo, Enzo? Qual que vai ser o desafio? Geralmente seria três embaixo, três embaixo, um em cima, um em cima, porque é menor. Nós diminuímos pra aumentar a dificuldade. Pra mim, eu vou diminuir uma de baixo e vou aumentar uma de cima. Não tem desculpa se eu perder, se eu ganhar. Eu estou me desafiando. Tô pegando dois rivais à altura, porém, eu tô jogando uma a mais pra cima pra mim e uma a menos. E vocês da mesma forma. Considerações? Não, tá ótimo. Então são, é um em cima, um em cima e três embaixo pra gente. Pra vocês. E pra mim é dois, 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 dois. Vamos lá, Raquel. E não tem desculpa. Vamos ganhar dele. Mas eu também quero ganhar de vocês. Flá, o que você acha? Flá, você acha que eu meti muita dificuldade? Porque olha o tamanho, ele só passa a bola. Claro que não. Você é o rei. Você vai fazer fácil. Olha, vamos dar o trabalho. Fazer, eu acho que eu vou fazer. Mas você acha que eu vou ganhar? Porque aqui é especialista nisso. Aqui é especialista. O Enzo tá cada vez melhor também. Eu já ganhei disso aqui em vocês. Eu quero ver hoje. O que já foi, já foi. Não, aquilo era outra coisa. Não tá valendo. Vamos embora então? Bora. Bora, Raquelzinha. Bora, Enzo. Então vamos embora. Raquel, qual vai ser a ordem? Ah, vamos começar embaixo, né? Sentido horário, então. Embaixo, embaixo, em cima, em cima. Pode ser, fecha. Embaixo esquerda, embaixo direita, em cima. Não, calma aí. Eu fiz sentido anti-horário. É, verdade. Mas tem problema. Embaixo, embaixo, esquerda. Aqui, ó. Aqui então. Entra, depois aqui, aí sobe. Então vai, Enzo. Você começa. Tô nervosa. Vamos lá. Vai. Eu vou jogar a pressão pra vocês, então. Vou acertar a primeira. Começou, Enzo. Embaixo, né? Embaixo ali à direita. Vocês escolheram. Ah! Eita, Enzo. Lembrando, eu, dois, 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 eles, três, três, um, um. Então esse é o meu desafio. Fechou, vamos lá. Um, tá dentro. Já comecei atrás. Começamos assim, ó. Vamos dar trabalho pro pai e pro filho hoje. Ai, 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 ai. Eu peguei a especialista e ainda quis inventar a regra. Eu tenho que começar bem já. Ai, meu Deus. Como que não entrou, cara? Gostei, gostei. Se ela já fizer dois a zero, já tem que começar a correr atrás. Aqui é a única que acertou, hein? A única que acertou. Vai, Enzo. Boa. Ai, 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 ai. Tem que fazer agora. Sem erro, gente. Ah, poxa vida. Agora. Oi. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Fora. Boa. Que fora, tá louco? Foi bem. Ai, 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 ai. Ai, não. Ai, não quero saber. Se eu acertar agora, eu já mudei de etapa. Vou trocar a bola. Tá bom, mas... Esqueça disso. Você tem as duas em cima. E isso que vai pegar pra você? Pra mim, eu já passei da de baixo. O Enzo falta uma, a Raquel falta duas. Eu já vou pra outra. Mas lembrando que você tem duas, duas. Não tem problema. Duas, duas. Vambora. É difícil, mas vai ser mais difícil pra você. Se eu acertar, também passa de etapa. Também passa. Passa pra próxima, né? Fechou. Tem que acertar, né, gente? Nossa, gente. Fala sério. Você acertei só uma? Eu e o Enzo já mudamos de etapa. Eu tô na frente, teoricamente. Só que você tem um chute na minha frente. Se eu acertar, eu tô na frente. Empatado. Ai, que beleza. Eu quero ver na hora que for lá em cima. Aí eu quero ver. Agora tá tranquilo. Pra mim só falta uma ali, Enzo. E pra você faltam três. Não esquece disso. Vai, Enzo. Acerta. Boa, Enzo. Claro que assim, eu sou o rival dos dois, mas... Tô torcendo pro Enzo, né? Pra não passar na frente, né, Raquel? Foi. Agora foi. Se eu acertar, eu já vou pra cima. Eu tenho que acertar mais uma embaixo, né? Você foi duas embaixo. É, uma. Tem que acertar mais uma, então. Ai, que beleza. Entrou, né? De embaixo, vai. Ah, não podia. Não podia ter errado. Raquel tem que acertar mais uma embaixo daquele lado pra buscar o Enzo. É, desse lado, né? Tem que acertar agora. Foi. Acertou. Pode ir? Vai errar. Eu preciso duas em cima. Vai errar. Duas em cada lado. Duas em cada lado. Se eu acertar agora, hein? Não vai acertar, não. Nossa. Meu Deus do céu. Vamos, Enzo. Não podemos deixar. Tem que acertar pra aproximar dele. Erra, Enzo, erra. Embaixo não pode ter erro. Errou. Errou. Isso. Ah, Enzo. Se a Raquel acertar, ela te busca. Batou comigo. Ela bate com um nojo nessa bola. Ó, quem fica por último vai pagar castigo? Vamos pensar. Vamos pensar. Vai pagar. Tem que acertar agora. Ah, é uma crítica. Nossa. Por que que passa tão perto todas as bolas? Sente esse drama. Meu Deus do céu. Eu tenho que acertar uma antes de vocês subirem. Todas as bolas tão perto, velho. Não, você vai me esperar chegar. Uma na travessão, eu vou na travessinha. Espera eu chegar, Falcão. Ah, cara. Não, mas pra eu esperar você chegar... Espera, não tem que acertar ainda. Eu tenho que acertar duas em cima, porque senão vocês vão precisar de duas, eu vou precisar de quatro. Porque aí eu vou precisar de três e vocês de duas. Agora, se eu precisar de quatro e vocês de duas, fica ruim pra mim. Raquel, sempre que a gente fala, a gente sempre vê uma evolução muito grande do esporte feminino e você foi a pioneira ali, né? Sim. Como é que você vê a evolução hoje? Times de futset, times de futsal, times de futebol feminino. Você tá num momento feliz, não é o ideal, mas vem mesmo lentamente e vem crescendo, né? Nossa, tá... Acho que tá muito gratificante, assim, pra mim, ver as meninas que estão vindo agora conseguindo viver do futebol. Porque na minha época, eu joguei profissional, não tinha ambulância, a gente não tinha bola pra treinar, muitas vezes. E meio que de amigo, juntava pra jogar mesmo. Não tinha essa... Não tinha estrutura... Eu joguei pelo Centro Olímpico, profissional, pelo Campeonato Paulista, e não tinha, gente. Hoje, ver as meninas aí com patrocínio, com muito incentivo aí no esporte, é muito gratificante. E você, a Milena, a Milena, claro, primeiro e depois veio você trazendo a menina jogar futebol, a menina brincar de bola, né? Agora temos a Natália, temos vários exemplos, mas a gente tem que ser muito grato a Milena lá atrás, logo depois vocês, que com certeza vocês ajudaram bastante. Eu venho graças à Milena também, né? Porque eu era fã dela, eu era criança, eu acompanhava ela e comecei a fazer embaixadinha por causa dela. E depois essa geração agora veio, embora você seja nova, você começou cedo. Muito legal. Isso aí. Mas eu não quero saber, o assunto já acabou, agora eu quero ganhar. Agora eu te passo, Enzo. O Flá segura ali. Agora eu te passo, Enzo. O Enzo deixou, agora cheguei. Não creio. Ah, não. Eu preciso acertar. Agora cabe essa aí. Nossa. Que bom que foi na trave, né? Eu preciso acertar uma ali. E eu então, que estou errando aqui embaixo? Embaixo é mais difícil que em cima. Aí. Mais um, eu vou pra cima. Eles vão precisar de três, eu vou precisar de quatro. Oi. Falta um, um cada um, né? Teoricamente, eles estão na minha frente, né? Porque pra eles vai faltar um, um e um. Pra eles faltam três albas, mas pra mim faltam quatro, sendo que os quatro são em cima. E dos três deles, um é embaixo. Posso chutar? Tá dentro. Se eu acertar isso aqui, eu já vou pro obstáculo de cima, hein? Isso. Mas dentro. Ah, não acredito. A pressão tá batendo. Em você? Em vocês. Torcer pelo errar, Enzo, porque senão vai ficar complicado agora a brincadeira, gente. Errou, errou, errou. Vai virar uma humilhação. Ai, mano. Pô, engraçado que todas as bolas dele tá ali do lado do arco, velho. Acertar é só questão de tempo. Você já subiu, Enzo? Já subi. Quero ver. É jeito, então. Então vai. Nada feito. Fez curva. Agora foi, finalmente. Agora a brincadeira vai começar, porque o meu negócio é ir em cima. Então, gente, ó, eles estão com chute a menos, só que eu tenho esse chute nessa rodada. Se eu acertar, já equilibra. E aí, já era. Se liga. Eu já tô desequilibrada já nesse jogo. Não tá? Tô mais igual, hein, você? Nossa. Acho que foi, não foi? Ô, Flá, colabora, né, Flá? Mas não pode acertar. Ai, ai, ai. Ai, que pena. Quase. Trave. Quase não é gol. Trave. Agora vamos, bolinha. Vamos, bolinha, ó. Vamos lá. Dentro do arco, por favor. Ok? Vamos, gente. Pode? Meu Deus. Eu preciso acertar essa. Eu vou tentar ficar mais leve agora. Pode ir. Empatou tudo. Ó, pra mim e pra Raquel, falta um em cada arco de cima. Isso. Meu pai, falta dois, só que é em um arco só. Só desse lado. É. Então tá meio empatado. Mas falta dois pra cada um em cima. É. Vai. Ah. Essa? Tira a força. Ó, o Flá mandou eu bater com essa aqui. Vamos ver. Empurra a bola. Pode? Subir um pouquinho. Ai, ai. Será que eu tenho a batida? Aqui eu tenho a batida, eu vou marcelo em carioca. Um passinho pra trás. Nossa. Ó, confesso que gelei. Eu não acredito. Nossa. Caraca. Tira a força, você vai ver. Meu pai falou, tira a força. Vamos ver o que vai dar. Então vai. Vai, vai, vai. Aí, bateu bem. Bateu forte do mesmo jeito. Mas eu não consigo tirar a força. É. Forte igual. Eu tentei pra caramba tirar a força, não foi? Vai, Raquel. Tô torcendo pra você, hein? Vamos. Errar. Ah, foi certinho, gente. Todo mundo tá batendo bem. Foi certinho, só mais pra cá. Vou fazer um na frente pra eu ter minha gordura e ficar sossegado. Pode ir. Sacanagem, hein? Ele fala, ele faz. Sacanagem. Estamos sendo humilhados pelo seu pai. Pelo amor de Deus, representa. Eu acho, não sei. Como é? Sem força. Sem força, hein? Aê, moleque. Que boa. Não filmou, não filmou. Vamos, Raquel. Não filmou. Não filmou? Não filmou. Ah, que susto. Ai, ai, ai. Ah, não. Eu acho que vou de letra na próxima. Já tô vendo eu no Reels, já. Já tô vendo aqui, ó. Eu no Reels. Ganhei o desafio de letra. Quer ver, ó? Ai, ela saiu. Se eu fizer, a impressão é toda a sua. Toda? Então, ó. Toma a pressão. Quer chutar forte, assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Acabou. Acabou. Ganhou. Esquece aí. Eu já nem adianto a mais. Já temos um vencedor. Eu vou torcer pro Enzo ganhar. Ó, Raquel. Calma aí. Vou dar um boi pra você. É. Se você acertar, você pode chutar de novo. Tá bom. Você tem a chance de empatar comigo. É, duas seguidas. Fechou. Fechou. Duas seguidas. É só acertar, né? É. Acertei! Eu falei zoana. Eu falei zoana. Então vai, agora vamos ver. Eu vou acertar um segundo. Eu falei zoana. Eita, vai quantitar. Enzo, continua? Não, tem mais uma ali, ó. A gente chuta mais uma. Combinado não é caro. Não, se ela fizer, ela não se viu. Se ela fizer, ela já empatou com você. Vamos ver, né? Combinado não é caro. Ah, eu acertei, moleque! E agora? Agora eu tenho que acertar pra empatar os três. É, agora você tem que acertar, empata os três. Se eu acertar, empate 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 os três empatados. Se eu errar, empate os três empatados. Se eu errar, aí os dois seguem algum aí pra ver quem ganha. Ela fez as duas, pai. Ninguém mandou você inventar a regra agora. Por que que eu ganhei seis? Obrigada, Enzo. Isso aí, parceiro. Isso aí, parceiro. E se eu acertar, fica os três empatados. Aí a gente faz o desempate dos três. Ih, pode sair, vai. Deixa eu tirar, Raquel, decide aqui a final. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, vamos lá. O Alcon já tá eliminado do vídeo. Ele não quis ser diferente lá? Aí, o galera. Eu não acredito. Não ficou com a vantagem de se imaginar, Zé? É verdade. Ele tem que tirar a vantagem da gente, mas não deu. Agora vocês decidem aí como é que vocês vão fazer, que eu já tô fora. Mas o arrependimento, que você já era pra ter ganhado esse desafio, velho. É, pois é, tá vendo? Vai dar boi. Quem fizer, ganha. É, mata, mata. Um fez, o outro errou, acabou. Cada um escolhe o seu, então. Cada um escolhe o seu, mas tem sim. Então, fechou. Eu vou nem que eu acertei de primeira, né? Então vai. Eu tava muito confiante. Minha chance, hein? Eu tava muito confiante. Ó, eu acho que eu vou no de cá. Eu sou destra, eu acho que ali é mais fácil pra mim. Chance da Raquel, tá nos pés dela. Meu Deus do meu coração. Eu não sei onde eu vou. Pai, fala onde eu vou, hein? Eu não sei, vai na sua confiança. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Eu vou ali, velho. Então vai. Tô mais confiante ali. Você é canhoto, eu iria na outra. Essa é a minha adversária, não vou te ouvir. Meu Deus! Não entrou! Eu tenho 28 vezes nas duas tradas. Não entrou, hein? Mentira, cara. Não entrou. Vamos lá, vou aqui de novo. Fizer ganhou, hein? Ai! Ufa! Ufa! Tá valendo? Então vai, então vai de letra. Tá valendo. Se você fizer, eu nem chuto. Se for de letra. Ó, se você fizer, eu nem chuto. Nem chuto, você é campeão. Nossa! Deu mole. Pois é que eu dei esse mole também, né? Ah! Vamos terminar isso, gente. Ó, pai e filho, acabou. Ai, ai, ai. Meu coração, meu coração aqui, ó. Meu coração aqui, ó. Só pra um lado. Meu coração aqui na mão. Saiu pela boca. Raquel, você chutou todas aqui. A próxima, você vai chutar lá do outro lado. Vai ser da sua zona de conforto, você vai acertar. Posso? Vai, Enzo. Bandeira. Enzo, você tá dando chance, hein, pra mim, Enzo? É agora, hein? Tá dando chance pra mim? Isso que é problema. O rei mandou, eu vou trocar um lado. É agora. Agora. Eu vou dar um boi pra você. Se você acertar, você pode chutar de novo. Tá bom. Raquel, vocês estão todas aqui. A próxima, você vai chutar lá do outro lado. Vai ser mais uma zona de conforto, você vai acertar. É isso, gente, ó. Bapo. Você com um treinador desse, hein? Aê! Pra ver se você troca o lado que você vai acertar. Qual o que eu falo, tá falado. E aí, Enzo? E aí, Enzo? Ela veio do nosso canal, ela comemorou na nossa cara. Essa de todas as vitórias, todas as derrotas no canal, essa foi a que mais me abalou. Eu vou dormir triste hoje. Eu vou dormir triste. Você chegou lá antes dela. Tá vendo? O que deu você falar? Ela chegou, te buscou, deu a chance, inventou uma regra. Não pode dar chance pra cá. E o problema é seu, você entregou a regra e não tem desculpa. Não, mas o pior é que a regra é uma coisa muito difícil. Era uma coisa muito difícil. Pode, gente, ficar aqui tentando acertar no alto, é difícil. Ela tinha que acertar nos dois ângulos seguidos. Ela acertou duas seguidas, velho. E ela veio aqui no nosso canal e ganhou, Flávio. Merece, né? Merece, né? Deu oportunidade e mereceu. Só que assim, eu já sei que eu não vou demorar a gravar de novo com ela, porque eu vou ficar remoendo isso. E eu quero ir também. Então, já tô esperando o convite já. Vamos ver se saiu o convite aqui agora. Vamos ver se ela convida a gente. É isso aí, né? Vai ter que gravar pro meu canal agora. Vamos ver se tá aqui a revanche, né? Vai demorar, né? Fechou. Certo? Fechou? É nóis. Fechou, fechou. Fechou. Bora, Flávio. Mais um vídeo do canal, Raquel vindo representar as mulheres, mas não só representar, né? Vindo aqui ganhada, gente. A gente achou que tava bem, foi. Eu cheguei ali, você chegou primeiro, você inventou uma regra. Ela foi lá e passou por cima de tudo. Parabéns, Raquel. Obrigada, gente. Sigam a Raquel lá no canal dela no YouTube, se inscreve lá. Flá, no próximo vídeo eu vou precisar de você, hein? Tem uma turminha ali pra gente ganhar. Vai ser uma vizinha, hein? Raquelzinha, sigam a Raquel também nas redes sociais, vai tá tudo aqui, rede social. Então, ó, vamos se preparar que o próximo vídeo tem ali, o bicho pega. E qualquer coisa que você estiver mal, já tem a Raquel ali pra entrar no seu lugar. Aproveitando, gente, agradecer o Playball sempre abrindo as portas pra gente. Sempre, qualquer dia, qualquer hora. Playball, valeu. Sempre é muito bacana gravar com vocês. Fui.